Boa tarde, boa tarde a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Mais um evento dentro da série do Encontro com a História, que ocorre no museu já desde 1998, e claro que por conta da pandemia, desde o ano passado, estamos nesse formato remoto. E esse ano, a série, até por conta dessa aproximação com o Bicentenário da Independência, num meio tão adverso também, eu diria, ao conhecimento científico em nosso país, e adverso até às pesquisas que estão sendo realizadas pelos próprios institutos, nós estamos discutindo o tema do desenvolvimento científico e tecnológico na história do Brasil. Com foco, inclusive, nos desafios enfrentados por diversas instituições produtoras de conhecimento e inovações. Inclusive, esse ano, né, também aproveitamos essa ocasião das celebrações, como, por exemplo, da própria Fundação do CNPq, com seus 70 anos, do INPE, que completou 60, e do INT, que completará 100 anos, e as discussões, elas pretendem trazer para o debate algumas questões para a história da ciência, tecnologia no país, como também os limites, né, desses grandes projetos nacionais, as relações entre diferentes campos do saber e as estruturas sociais, né, os efeitos contraditórios, também, do chamado desenvolvimento científico e tecnológico em um país como o nosso. E interessante notar que hoje, 17 de agosto, também é uma data para nós interessante, porque foi, foram os 39 anos de uma mesa redonda, intitulada Preservação da Cultura Científica Nacional, ainda no formato do Grupo de Memória da Astronomia do Observatório Nacional, e que, depois, alguns anos depois, deu origem ao Mast, né, então, a gente também chama atenção para essa coincidência rica, no sentido de estar trazendo para cá uma apresentação de um livro tão importante, em que mescla esse saber, né, do campo da geologia com a reflexão histórica, né, Então, é interessante, então, para o dia de hoje, a gente comentar a respeito, eu estou com ele aqui, é um livro, né, denso, pesado, mas não pesado em termos de leitura, que é o História da Mineração Brasileira, escrito pelos professores Irá Machado e Silvio Figueroa, que eu tenho prazer aqui, a honra de apresentá-los, e que farão a sua explanação sobre o livro, sobre a obra, sobre o processo, e depois nós abriremos para as nossas rediscussões aqui no chat. A Silvia Figueroa é geóloga, né, de formação pela Universidade de São Paulo, mestre doutora em História Social, na Especialidade de História das Ciências, livre docente pela Universidade Estadual de Campinas, professora titular desde 2006. Tem uma trajetória, né, internacional, com pós-doutorado no próprio centro, o Alexandre com a rede História da Ciência, e também atua na Faculdade de Educação da Unicamp, né, com uma vasta experiência na área de História, História das Ciências, ensino de Geosciências, e sempre problematizando, se preocupando muito com os arquivos científicos, e com a documentação científica e tecnológica, o seu ensino também, né, atrelado às relações dessas especificidades com o ensino das disciplinas. O professor Irã Machado é também formado, né, em Geosciências pela Universidade Federal de Pernambuco, e tem o seu doutorado em Geosciências pela Uppsala University, e num período, na verdade, a gente percebe, né, pela própria, e ele vai comentar mais a sua trajetória profissional, se entrelaçando com a conformação também do próprio campo. Professor colaborador atualmente, né, voluntário da Universidade Estadual de Campinas, onde exerceu o cargo de diretor associado ao Instituto de Geosciências durante muitos anos. E a sua experiência maior na área de Geosciências, atuando em temas como política mineral, economia e recursos minerais do Brasil, né, tema caro para as nossas reflexões de hoje. Bem, passaria, então, a palavra, né, para a Silvia começar a sua apresentação, agradecer muitíssimo, né, a professora Silvia Irã, por essa disponibilidade, e dizer do meu prazer também estar mediando essa sessão. Ok, obrigada, Marta. Nós é que agradecemos, eu vou começar aqui, vou pedir, então, ao Igor que comece a projetar, a compartilhar aqui a tela, me digam se tiver com algum problema. Nós, ambos é que agradecemos a oportunidade aqui de apresentar esse livro, né, que é, na verdade, resultado, né, de uma parceria que vem aí de muitos e muitos anos, de duas décadas, que começou, né, com um artigo na revista Ciência e Cultura, chamado 500, né, 500 Years of Mining in Brazil, A Brief Review. Foi publicado na revista Ciência e Cultura, em 99, por ocasião, num dossiê que comemorava aí, ou pelo menos relembrava os 500 anos da chegada dos portugueses na América. Depois, esse artigo conheceu uma versão mais reduzida, publicada na Resources Policy, em 2001. E esse artigo da Resources Policy, ele está no Econ Papers desde 2004, e no ResearchGate desde 2008, e já teve mais de 4 mil leituras. Para ser exata, hoje, eu acessei, para saber quantas, 4.391. Então, é, de longe, o nosso, o nosso grande best-seller, né, do Irã e meu, e, enfim. Então, um artigo muito, muito lido, né, muito utilizado, por gente da área específica de geologia, economia mineral, geosciências, mas também por historiadores e economistas. Então, ele está na base do livro, que também responde a um desafio que foi lançado por um diretor da CBMM, que patrocina uma parte do livro, ao Irã, né, dizendo, Irã, você precisava pôr tudo isso, o que você fala, no papel mais amplo, com mais detalhes, esse monte de detalhes precisa aparecer. Então, isso é a, digamos, são as raízes aqui do livro, né. Esse livro, então, ele está baseado aí, né, nas pesquisas e trabalhos de ambos, né, Irã e eu, ao longo das nossas trajetórias acadêmicas, né, ele traz, portanto, as marcas das nossas ênfases e olhares, né, tem diferenças, e ele teve a colaboração de 12 outros colegas para aspectos bastante específicos e relevantes, que são o capítulo 5, eu vou mencionar, né. E aqui, então, hoje, nós vamos, eu, na primeira parte, vou dar um panorama, assim, realmente muito geral, porque é difícil, né, a gente poderia fazer um curso aí com duração de um ano, pelo menos, né, falando de 500 anos da mineração no Brasil, mas, então, eu vou fazer um apanhado bastante geral sobre o livro e o Irã vai trazer uma reflexão mais específica sobre o papel dos recursos minerais na economia brasileira ao longo desses cinco séculos, com bastante ênfase no período mais recente. Mesmo sendo um livro imenso, como a Marta falou, né, nós tivemos que fazer opções e deixamos de fora tanto a parte dos minerais não metálicos quanto a parte dos combustíveis fósseis, porque isso já, então, seria suficiente aí para escrever uma enciclopédia, né, e está, isso estaria além do nosso alcance. Enfim, aqui, então, uma projeção apenas para vocês terem uma ideia do sumário do livro. A narrativa segue uma linha cronológica, então, a gente começa no século XVI, o primeiro capítulo vai tratar do século XVI, XVII e XVIII, os três primeiros séculos, sendo que os dois primeiros, a gente, né, o título, inclusive, é esse, buscas constantes, mas resultados decepcionantes, é o que a história nos mostra, mas a partir do século XVIII, a gente passa a ter uma intensa exploração mineral no Brasil. O capítulo II vai tratar do século XIX, né, envolvendo aí algumas iniciativas de muito relevo, como as iniciativas na siderurgia, o ouro que permanece, as iniciativas de formação de quadros, de pessoal especializado, né, que é também algo meritório e de destaque, e o capítulo III e o IV vão tratar da mineração no século XX, mineração no século XXI. Evidentemente, isso já diz, né, do crescimento, o próprio tamanho dos, do número de páginas dedicado a esses capítulos, já nos diz bastante sobre o papel que a indústria mineral adquiriu em termos da economia brasileira, né, bem um relevo enorme e, portanto, um espaço aí muito maior a ser ocupado no livro. O último capítulo, né, que é o cinco, nós tivemos a colaboração de todos esses colegas que estão listados, né, por ordem de capítulos, né, o que eles escreveram, não por ordem alfabética, para tratar aí, então, desde o papel do Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM, né, era, se tornou o Serviço Geológico do Brasil, na atualidade, a questão de tratamento de minérios, descoberta de carajás, aplicações tecnológicas importantes, por exemplo, do quartzo, né, para a indústria da computação, digital, agregados, questão ambiental, enfim, uma série, a história da nossa legislação mineral, que é um capítulo à parte, né, então, esse é, basicamente, a estrutura do livro. Eu vou, então, dar um apanhado geral, não vou me detalhar em algumas coisas, primeiro, porque o tempo é relativamente curto, mas também porque muitos que nos acompanham aqui são historiadores, têm formação em história, então, não vale a pena chover no molhado, né, eu vou procurar enfatizar, justamente, os aspectos mais ligados à mineração mesmo, né. Então, desde o início, né, da conquista, a coroa portuguesa vai batalhar, né, vai ter quase uma obsessão para encontrar metais e as chamadas pedras preciosas, né, chamadas dessa maneira, principalmente porque a Espanha encontrou com certa facilidade na Nova Espanha, na região do Império Inca, também, já uma metalurgia da prata, do ouro, uma extração bem desenvolvida, e aí se buscava algo semelhante na América portuguesa, né. Isso se encaixa dentro de um quadro maior do sistema mercantilista, né, que para suas trocas de comércio, lastrear precisava de moeda, e a moeda era lastreada em metais, né, prata, ouro, né, e riquezas desse tipo, minerais. As primeiras buscas vão começar já, né, os primeiros 30 anos, o Brasil fica meio ali de, né, de estepe, mas a partir, né, da definição de Portugal de tomar posse efetivamente, a expedição do Martim Afonso vem para cá, funda São Vicente, e já começa as primeiras buscas e já algumas iniciativas no âmbito da siderurgia, que principalmente na região do Morro do Araçoiaba e de, e daqui do, do Morro do Juaraguá, no entorno de São Paulo, né. Ao longo de todo o século XVI, inclusive no período em que Portugal, né, tivemos aí a União das Coroas Ibéricas, então Portugal ficou sob o governo da coroa espanhola, as expedições de pesquisa se sucederam, né, em diferentes regiões, muitas no sul, é desse período, né, o começo da exploração de Paranaguá, o encontro de jazimentos de prata e de ouro ali em Paranaguá, e essas expedições todas estavam sob a supervisão dos governadores gerais, o que indica, então, que eram um empreendimento de Estado, né, não eram aventuras isoladas de pessoas fascinadas querendo enriquecer rapidamente. claro, isso havia junto, né, mas mais do que isso era um empreendimento de Estado. No entanto, foram quase dois séculos, o 16 e o 17, para que se conseguisse encontrar depósitos economicamente significativos, né, esses depósitos vão ser encontrados inicialmente em Minas Gerais em 1699, né, algumas, algumas pistas já em 98, né, e aí o país vai conhecer, esse território vai conhecer um dos momentos mais marcantes de desenvolvimento econômico. Já muito chamado aí pela historiografia, uma certa historiografia de ciclo do ouro, hoje a gente já não fala mais assim, né, mas, enfim, ainda o senso comum e até alguns livros didáticos, a imprensa ainda usa essa expressão, né. Bom, para ter apenas uma pequena ideia do quanto foi impactante esse momento para o Brasil, em praticamente um século, né, do final do século XVII ao final do XVIII, o Brasil, a exploração que foi feita aqui, contribuiu com cerca de 50% da produção mundial de ouro e diamantes, vindos aí de Minas, mas também do Mato Grosso, da Bahia e de Goiás, né. para o final, já, os últimos 25 a 30 anos do século XVIII, já a mineração começa a dar sinais de decadência e Portugal vai fazer, a metrópole, uma série de esforços para incentivar e aprimorar a mineração. Não apenas na América portuguesa, na América portuguesa também, mas esses esforços vão se dar no âmbito de todo o Império português, né, e vão, em consonância com a mentalidade luminista da época, né, e de valorização da ciência, vão passar por algumas etapas que são aí bastante conhecidas e que eu vou apenas mencionar, né. Reforma da Universidade de Coimbra, a formação de pessoal, portanto, né, a partir da reforma, mas não só, no Museu da Ajuda também, e a organização de viagens de exploração científica dos territórios do ultramar, a criação de fábricas de ferro para utilizar o ferro local, isso vai ser feito em Minas Gerais, mas vai ser feito em Angola, vai ser feito em Moçambique, né, então, como eu mencionei, é um esforço aí no âmbito do Império, né, e vai tentar investir na educação dos mineiros, né, porque se atribuía a uma formação insuficiente, muito precária, muito rudimentar, os problemas para a decadência da mineração, e também vai se investir na legislação mineral. Nenhuma dessas coisas saiu exatamente do papel, né, o modelo que foi trazido tanto para a educação, né, foi pensado quanto para a legislação, era o modelo germânico, os países germânicos tinham uma tradição longa, né, e bem-sucedida na mineração, mas, como muitas coisas que a gente conhece ao longo da nossa história, é algo que não saiu do papel, vai só muito posteriormente tomar forma, e eu vou mencionar aqui brevemente. Bom, esses primeiros três séculos, eles trazem praticamente um paradoxo, né, que é a questão da abundância dos recursos minerais, ao mesmo tempo em que, apesar de, num certo momento, a produção de ouro e diamantes ter sido altíssima do ponto de vista internacional, mundial, no geral, a produção foi baixa, né, então, como eu mencionei no slide anterior, a falta de formação técnica e prática dos mineiros sempre foi responsabilizada, né, se atribuiu a isso, aqui há um trecho do Pontes Leme, né, de uma memória do final, da transição do 18 para o 19, mas que só foi publicada em forma impressa no final do 19, né, e ele diz que, né, as minas são riquíssimas, são abandonadas, né, porque não sabem usar outro método, né, apenas o método de lavadeiro, né, que é ali na garimpagem e, enfim, no caso específico de minas, o tipo de ocorrência, né, geologicamente falando, ela favorecia uma exploração tecnicamente pouco sofisticada, né, porque era ouro e diamantes de aluvião, né, então, isso não demanda um maquinário ou muita inovação tecnológica, né, ao mesmo tempo a mão de obra escravizada estava disponível, né, em boa quantidade, era razoavelmente barata e possuía domínio técnico, né, muitos negros que foram trazidos, africanos que foram escravizados, trazidos para o Brasil, tinham experiência nas lídias minerais e trouxeram com eles esses saberes e esse domínio, né. Apesar da mentalidade luminista, defender, né, a instrução dos mineiros, mais aplicação de ciência, investimento na mineração, a elite ilustrada, a gente sabe, né, nunca as elites são uniformes, né, havia uma parte das elites que tinha, fazia defesa da fisiocracia, abraçava a fisiocracia e defendia, portanto, uma vocação agrícola para o Brasil, né, ainda essa visão permanece, né, o agronegócio está aí, o agro é pop, né, e o professor, né, do seminário de Olinda, o Azeria do Coutinho, o padre, dizia, né, escreveu que a agricultura no Brasil, logo que aquelas minas totalmente se extinguirão, já livre e desemparassada dessa sanguessuga, então, chamava a mineração de sanguessuga, que tantos braços lhe chupa, chegará, enfim, ao seu maior aumento e perfeição. Bom, no início do século XIX, temos aí a situação sui generis, né, de transferência da corte portuguesa para o Brasil, demandando a criação de uma infraestrutura local, que eu não vou me demorar, porque isso é bem conhecido, né, mas, em particular, uma instituição importante vai ser a academia militar, que vai formar os engenheiros a partir de 1810, no início, até a década de 40, 50, vai ser ainda uma escola militar, uma engenharia militar, depois há a separação, e é essa, esses engenheiros que vão trabalhar e investir na mineração. Em particular, vai haver um investimento importante no que a gente pode chamar de siderurgia, entre aspas, porque na época não era esse nome, eram as chamadas fábricas de ferro, então vai haver um investimento na fábrica de ferro Gaspar Soares, em Minas Gerais, Ipanema, aqui em São Paulo, e a Patriótica, em Minas Gerais, essa era privada, né, e também o Museu Real, que vai, o Museu Nacional, posteriormente conhecido assim, que vai ter suas sessões de mineralogia muito importantes, a sessão de química também, fazendo análise de minerais, de minérios, né, que são importantes aí para, para os investimentos. Com a independência, né, as necessidades, né, se aguçam de defesa do novo país, manutenção, inclusive, né, em relação às guerras internas, de pacificação, aí, para que o país inteiro abraçasse, né, o novo governo, investimentos em infraestrutura, e isso demanda também uma formação, um investimento em formação técnica. Na época, esse investimento foi feito enviando, né, brasileiros para serem formados na Politécnica Francesa, em Paris. vai haver continuidade dos investimentos na produção de ferro, né, e vai se tentar modernizar a mineração permitindo, por exemplo, prospecção do ouro de beta. Até então, o principal era a garimpagem, né, era o ouro de aluvião, né, assim conhecido. O ouro de beta é o ouro que está, né, na rocha. E aí, uma carta régea, ainda, do período colonial, vai permitir a criação de empresas de mineração. A primeira delas vai ser a Sociedade Mineralógica da Passagem, estabelecida pelo Estveg em 1819, lá em Mariana. Hoje, ela é um local aí de visita, né, turística, um turismo histórico, né, e é o início do investimento mais pesado na mecanização da mineração, que é, do ponto de vista da exploração tecnológico, é uma inovação, né, são melhorias aí para a exploração. E, logo no início da independência, se abre a indústria mineira, a partir de um decreto de 1824, né, mais ou menos contemporâneo aí à nossa primeira constituinte, e cerca de 40 empresas, principalmente de capital inglês, vão começar a chegar aqui no Brasil para fazer exploração mineral a partir de 1825. Elas vão atuar não apenas em Minas Gerais, Minas Gerais é o caso mais conhecido, mas vão atuar no Amapá, no Maranhão, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, né, então há um espalhamento aí dessas, dessas companhias, que serão muito importantes para a questão da transferência tecnológica, tanto o uso de pólvora e, posteriormente, de dinamite, quanto o uso de forças hidráulicas para a drenagem, ventilação, transporte, redução do minério, enfim, então a mineração vai se, vai avançando. Aqui, muito brevemente, uma linha do tempo só mostrando, né, a trajetória da formação da nossa expertise local, então, Academia Real Militar, Escola Militar, Escola Central, Escola Politécnica, em 76, a nossa primeira escola específica para a área de mineração, né, que é a Escola de Minas de Ouro Preto, dirigida, criada a partir do plano elaborado pelo francês Claude-Henri Gosset, que estudou na École Normale Supérieure, em Paris, ele era formado por lá, e foi indicado para o imperador, Pedro II, pelo seu professor, Aquile Deleuze, que era também um importante geólogo, engenheiro de Minas, francês, presidente da Sociedade Geológica Francesa na época, etc., né, o modelo, né, que o Gorsex vai trazer é um modelo muito prático, ele vai se inspirar na Escola de Minas de Saint-Étienne, da França, que é conhecida como Escola de Mineiros, que formava as pessoas em apenas dois anos, com uma formação concentrada em química, metalurgia, geologia, matemática e física. Esse modelo vinha, por sua vez, do modelo alemão, né, que já, então, tinha sido pensado para o Brasil na transição para o século XIX, mas não tinha, tinha ficado letra morta, né, era um modelo que formava engenheiros para a indústria mineral e metalúrgica desde o seu início. No entanto, esse modelo teve que ser rapidamente abandonado, porque a escola não atraía engenheiros, mas eu não, estudantes, e passou a atrair quando, enfim, ampliou a sua formação e ofereceu outros diplomas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né. Ao longo do século XIX, outros recursos foram explorados, né, os ouro, prata e outros metais continuaram sendo muito importantes, né, pelas autorizações de exploração que o Ministério da Agricultura ofereceu, mas também a gente começa a ter o interesse na exploração dos minerais combustíveis, e aí vem tudo, carvão de pedra, turfa, linito, xisto betuminoso e mesmo petróleo, e também o ferro, né, a siderurgia continuava sendo algo importante. Também temos a exploração de monazita, na Bahia e no Espírito Santo, e diamantes carbonados, que vão ser importantes para a indústria, diamantes gemas, que são aí para a indústria de joalheria, né, e cobre, teremos a exploração de cobre na Bahia e chumbo em Minas Gerais e São Paulo. Então, a gente vê que temos já um século depois da decadência das minas em Minas Gerais, temos aí já uma diversidade bem maior de bens minerais sendo explorados. no século XX, muito brevemente, vai ser um século de imensas transformações, cem anos de transformações muito profundas, que somadas, segundo o Eric Hobsbawm, né, são maiores do que de todos os séculos anteriores, automóveis, trens, bondes, demandando uma série de coisas, então, esse século, né, com duas guerras mundiais, vai demandar mais bens minerais, que vão demandar uma melhor extração com novos equipamentos, né, investimentos aí na tecnologia, novos métodos extrativos para encaminhar aí para um aumento da produção, né, e da, e da economia de escala, né. Isso se dá no período republicano, não vou entrar em detalhes aqui, né, é bem conhecido aí todo o ideário positivista de valorização da ciência, de crescente institucionalização e presença do Estado nas atividades científicas e exploradoras, as demandas por conta dessas transformações aí do século XX vão se ampliar, tanto para a siderurgia quanto para a energia de um modo geral, né, então o Brasil vai investir bastante na busca de ferro e de manganês por conta da siderurgia, né, e as reservas brasileiras de manganês e ferro serão muito expressivas, né, um quarto do total mundial conhecido, o Brasil também vai investir em energia hidrelétrica, carvão e petróleo. A partir de 1907, para coordenar esse processo, vai ser criado o Serviço Geológico e Mineralógico no Brasil, que com mudanças variadas ao longo aí, desde então, de mais de, né, mais de 110 anos ele permanece até hoje, vai se plasmar no modelo dos serviços geológicos norte-americanos, dos Geological Surveys norte-americanos, já no Estado Novo, com o governo Vargas, o Serviço Geológico vai sofrer transformações, vai entrar, né, como subordinado ali, uma divisão do DNPM, do Departamento Nacional de Produção Mineral, e o governo Vargas vai otorgar um novo Código de Minas, então ele vai agir bastante na área da mineração, vai criar a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, então em plena Segunda Guerra, com o objetivo aí de fornecer ferro para os aliados, né, e em troca teremos aí a nossa Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, O governo JK vai continuar investindo bastante nas geossciências, é um momento em que o Brasil vai crescer e uma enorme urbanização vai nos marcar, isso vai ter impacto na indústria de agregados para produzir, né, cimento, tijolos, brita, etc., para construção, mas a gente não entra nesses detalhes no livro. O governo JK também vai investir na formação de geólogos, porque até então o que a gente tinha eram engenheiros de minas ou engenheiros civis trabalhando nessa área e engenheiros metalúrgicos, então a CAGE é a campanha, né, para a formação de geólogos e os primeiros cursos de geologia vão surgir em 1957. E, finalmente, um ministério específico para as minas energias e energia vai ser criado em 1960. Bom, teremos aí o golpe de 64, a ditadura, e aí, obras da ditadura, que vai investir bastante também no setor mineral, né, porque era estratégico. Vai outorgar um novo código de mineração em 1967, né, um plano mestre decenal, o primeiro, para orientar, né, as ações na área mineral e dentro desse plano um dos objetivos importantes era construir a carta geológica do Brasil ao milionésimo, né, na escala do milhão, vai investir em projetos básicos e projetos de pesquisa mineral. É nesse momento, né, que ocorre a descoberta de Carajás, que depois, ainda na ditadura, vai dar origem a todo o empreendimento que segue até hoje, né, de exploração, o complexo exploratório, a companhia de pesquisa de recursos minerais também vai ser criada nesse momento, a Doce Gel em 71, companhias estaduais de mineração também vão aparecer, Goiás, Paraná, Bahia, Minas, algumas vão estar até hoje atuantes e existentes, né, Os anos 80, nossa famosa década perdida, vão impactar profundamente a mineração, tanto do ponto de vista da contratação, de mão de obra, do volume de investimentos, das novas descobertas, né, e a situação dos anos 80 vai começar a mudar um pouquinho a partir dos anos 90, com a criação dos fundos setoriais, dentro e dentre eles, o CT mineral, né, então, especificamente aí, para fazer os investimentos para o setor mineral. E agora, eu passo a palavra, então, para o Irã, eu vou fechar o meu microfone, o Irã... Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à doutora Marta pela oportunidade de vir aqui apresentar algumas informações acerca do nosso livro, livro que publiquei juntamente com a professora Silvia Figueroa. E antes de iniciar aqui a passagem dos slides, eu gostaria de brevemente relatar a razão de ser, da minha participação neste livro. Eu sou da primeira turma dos geólogos graduados em Recife, através da campanha de formação de geólogos, referida pela Silvia. E, em dezembro deste ano, estarei completando 60 anos de atividade profissional. e, para mim, é interessante relatar que, a partir de 61, quando eu me graduei, eu fui testemunha ocular de vários eventos que são mencionados neste livro. Para mim, foi muito gratificante converter isso, compartilhar essa informação com vocês, porque temos que convir que o Brasil é um país complicado, é um país de muita instabilidade. Neste momento exato em que estamos vivendo, há uma disputa entre os três poderes, de modo que nós temos, de fato, um país muito complicado. e eu vim para a Unicamp em 1982, quando eu já contava com 20 anos de atividade profissional. E eu reuni o nosso grupo para a distribuição das disciplinas que iriam formar o nosso mestrado, na época era apenas um mestrado em administração e política de recursos minerais, sendo eu o mais antigo do grupo, os colegas me pediram para eu ficar responsável pela disciplina de política mineral. Eu, então, aceitei essa incumbência e comecei a pesquisar o assunto, a consolidar as informações que eu já tinha acerca dessa disciplina e, com base nisso, durante 17 anos eu fui responsável pela disciplina de política mineral dentro do nosso curso. Gostaria ainda de citar aqui algo que eu considero muito interessante. Uma ex-aluna do nosso curso publicou em 2007 um livro muito interessante sobre o título Mineração, dois pontos, Maldição ou Dádiva? Durante a exposição eu vou explicar melhor essa questão aí, esse dilema entre a maldição e a dádiva para que vocês possam entender melhor. Outro ponto que eu considero também da maior relevância é que um ex-aluno nosso, ele, trabalhando para o governo dentro do Ministério de Minas e Energia, ele conseguiu cobrar um bilhão de reais, um bilhão com B de Brasil, não é um milhão, de uma grande empresa que estava há vários anos recorrendo sempre à justiça para não pagar esse valor e, finalmente, devido à firmeza deste ex-aluno do nosso curso, o governo conseguiu recuperar esses impostos que a grande preveneração estava se negando a efetuar o pagamento. Bem, o papel dos recursos naturais na economia brasileira, ela, como todos sabem, é fundamental ao longo dos séculos, desde o século, o final do século XVII, quando foi encontrado o ouro na região de Ouro Preto, e isso permanece até hoje. Eu gostaria que a Silvia passasse para o slide seguinte. Temos aqui nas impressões do historiador Caio Prado Júnior, com essa gravura aí na época da cana-de-açúcar, isso aí foi a semente do agronegócio que é hoje de uma importância enorme para a economia brasileira. Da mesma forma, com a operação de extração do ouro em aluviões, principalmente, às vezes, em costas também, isso aí foi a semente que foi lançada na época para a grande mineração, que é outro setor da maior importância para a geração de divisas dentro da economia brasileira e também na nossa economia interna. Temos, então, o que o Caio Prado resumiu, conforme podem ler aí, o que ele sintetizou a respeito de como funcionava a economia brasileira e isso, até o momento, essas duas vertentes do agronegócio e do aproveitamento do subsolo, isso aí continua tendo um peso muito grande na economia brasileira. Esta figura mostra o que os economistas de uma grande revista inglesa, que é a The Economist, eles fizeram um levantamento do preço das commodities industriais desde o ano de 1845 até o final do século XX. E, com todas essas flutuações, é muito importante notar que a tendência sempre foi de queda. Isso aí é algo que sempre preocupou aquelas pessoas que se dedicaram a analisar o impacto da economia mineral em diversos países, do primeiro mundo, do terceiro mundo, do mundo socialista também, e é algo que serviu para desestimular o envolvimento principalmente das companhias americanas. As companhias americanas foram muito importantes no início do século XX até aproximadamente a década de 80. Porém, a partir daí, o terceiro mundo começou a ter uma concorrência muito forte com as empresas americanas e canadenses e a indústria americana, os investidores decidiram ir abandonando gradualmente. Próximamente. Este momento da promulgação da Constituição brasileira de 1988, o deputado Ulisses de Marans, que aparece aí na imagem, vibrava quando, nesse momento, quando a Constituição foi promulgada, ela trouxe diversas modificações para a mineração brasileira que estão citadas no livro. Eu não tenho tempo de ficar aqui mencionando tudo o que ocorreu. Próximo. Uma das consequências da Constituição de 88 foi substituir o Imposto Único sobre Minerais que vigorou até o ano de 88 e, a partir daí, houve o desenho de uma contribuição que não era propriamente um imposto, e sim um preço público. Isso aí ensejou dentro da indústria mineral uma reação de questionar a cobrança do ICMS e da Cefem, porque eles achavam que isso aí era uma bitributação. E, de fato, não é. Não é porque a Cefem foi criada para a recuperação das áreas degradadas pela mineração. Todos sabemos que a mineração tem um impacto muito forte sobre o meio ambiente. entretanto, dentro da cultura brasileira, eu costumo dizer que o brasileiro é avesso ao pagamento do imposto. Isso aí é algo que sempre me preocupou. Eu acredito que, se fosse feito um plebiscito em todo o país, haveria um grande número de pessoas que, ingenuamente, diriam eu prefiro não pagar nenhum imposto, como se o Brasil fosse um paraíso fiscal. Posso falar? Esse jurista americano que fez parte da Corte Suprema durante o período de 1902, 1932, ele é o autor desta frase que muito me agrada. Muitas pessoas irão estranhar, mas esta frase me agrada porque eu concordo com ele e gosto de pagar imposto porque, com isso, eu compro civilização. e coloquei nessa imagem à esquerda a capital da Suécia, um país de impostos elevados e à direita o Haiti, coitado, que deve ter um imposto próximo de zero. Mas o que acontece quando o imposto se aproxima de zero? Você não tem civilização. Então, é muito importante que as pessoas compreendam isso e muitos dizem que não gostam de imposto no Brasil porque não tem retorno. Nós temos retorno, porém, não temos o retorno do primeiro mundo. É claro que existem muitas falhas dentro do sistema político, dentro do sistema econômico, que vou continuar criticando ao longo dessa apresentação, que dão origem a essa insatisfação de lado a lado. o governo se queixa, os empresários também se queixam e, até o momento, não conseguimos chegar a um pacto social relacionado com essa questão. Próximo. Aqui nós temos detalhes que eu não vou passar muito rapidamente. antes dessa lei que está mencionada aí, 3.540, 2017, nós tínhamos a distribuição da SEFEM, sendo 12% para a União, 23% para o Distrito Federal e os Estados e 65% a maior parcela para os municípios produtores. Então, houve uma nova, um novo desenho de distribuição conforme está apresentado aí. A União perdeu 2%, apareceu o, o, a produção ela, em vez de 65, passou a ser 60% e apareceram duas alíquotas de 15% para os Estados, melhor dizendo, 60% seria para o município e 15% para os municípios afetados. Como explicar a questão dos municípios afetados? Eu citaria o exemplo dos municípios do Estado do Maranhão, onde passa a Ferrovia de Carajás, uma ferrovia que no total atinge 892 km, e a maior parte dessa trajetória está dentro do Estado do Maranhão, que tem a sua vida perturbada pela passagem dessa longa ferrovia. e o Maranhão não tinha nenhum benefício resultante desse incômodo, porque isso aí é um incômodo para a população do Estado. E temos outras ferrovias em outros Estados, o Estado do Rio, por exemplo, o Estado de Minas, temos minerodutos em vários Estados, tudo isso aí perturba o dia a dia dos municípios por onde passa essas obras de infraestrutura da mineração. Comparando a questão da CEFEM, que é um royalty, com outros países, nós temos os exemplos que estão aí mencionados. No caso do diamante, é cobrado 2% para o Brasil, na Austrália 7,5%. O ouro 1,5%. A China 4%. O COBE 2%, Austrália 5%, o Chile variando de 4% a 20%. O ferro 3,5% no Brasil, 7,5% na Austrália e 26% no Canadá. Então, eu pergunto a vocês que estamos assistindo por que existe essa discrepância. Isso aí podemos levar para o debate no final da exposição. Então, vejam aqui como essa medida provisória que foi aprovada no ano de 2017. Nós temos, no caso do ferro, o Brasil com 3,5%, a Austrália com 7,5%, o Canadá com 16%. Isso aí é muito grave. É muito grave pelo seguinte, isso aí evidencia que, na hora do governo, do Congresso estabelecer alíquotas com relação à exploração mineral, o nosso governo cede sempre à pressão dos empresários. O que não acontece na mesma medida em países como Austrália e Canadá. Austrália e Canadá têm mais firmeza para justificar e segurar os seus argumentos perante uma discussão dentro do seu parlamento. Mas, no caso do Brasil, o Brasil sofre a pressão dos empresários e acaba cedendo. Isso aí não é um espírito republicano. Isso prejudica o nosso povo porque os minerais pertencem à União. Então, é algo que me incomoda bastante. No livro, eu desenvolvo bastante o meu raciocínio com relação a essa fraqueza, essa fragilidade dos governos brasileiros ao longo do tempo, seja no início do século, seja no momento atual, sempre existiu essa pressão terrível em cima dos governantes e do próprio Congresso. Aqui nós temos uma curva muito importante, como está citado aí, foi o milagre chinês, influindo no preço do milagre de ferro, que é o carro-chefe da produção mineral brasileira. Então, vocês percebem que do lado esquerdo existe uma escadinha referente ao preço do minério. Isso aí significava que, a cada ano, as empresas produtoras de ferro, principalmente a Vale, negociavam com siderúrgicas, que eram consumidores do minério. Então, esse era o comportamento. Num determinado ponto, no ano de 2008, a coisa começou a mudar, porque a demanda chinesa era tão grande para o cumprimento dos planos governamentais da China. Eles necessitavam de tanto minério de ferro que a sua produção interna não era suficiente. Então, passaram a importar volumes colossais do Brasil e da Austrália, principalmente. Então, tivemos essa... Ainda vou continuar um pouco. Tivemos essa instabilidade da curva. E, se não fosse a China, a trajetória do preço do minério, teria seguido essa escadinha em vermelho que eu indiquei. Então, neste momento, que foi o superciclo das commodities, um fenômeno conhecido de todos, isso aí significou uma lucratividade gigantesca para o Brasil e para a Austrália. Na Austrália, se falava na época, e houve até projetos de lei nesse sentido, de cobrar das mineradoras por um lucro excessivo. Isso, podem pesquisar na literatura, isso aconteceu. não vigorou porque houve muita resistência das empresas operando no Canadá, mas, no Brasil, era mais ou menos proibido você falar em lucro excessivo. Dentro do nosso empresariado, lucro excessivo não existe, isso aí é algo que é invenção de comunista, é invenção de socialista, quando, na verdade, não é bem assim. E citei o exemplo da Austrália onde o assunto se converteu em projeto de lei. Próximo. Vamos agora abordar um pouco a nossa Constituição Federal de 88, no seu artigo 20, no sítio 9, consta que são bens da União os recursos minerais, inclusive, muito sobre o solo. Muito bem, mas isso aí é uma teoria, na prática, é bem diferente. Na prática, quem acompanha o setor mineral com um olhar crítico verifica o seguinte, que após a autórgia da concessão mineral, que é o grande momento em que o empresário tem o direito de abrir a mina, a empresa de mineração passa a tratar o subsolo como bem móvel. Eu digo isso pelo seguinte, nos países mais desenvolvidos, existe um prazo para a concessão mineral. Esse prazo costuma variar de 20 até 30 anos. Isso foi discutido no projeto de lei enviado ao Congresso em 2013. Porém, houve uma reação terrível do empresariado se negando à existência de um prazo de concessão. O empresariado quer que uma vez recebida a concessão a partir do livro de Chevenenho de Energia, que ele utilize o subsolo como se fosse um bem móvel. Isso aí não é uma política saudável, não é republicano raciocinar dessa maneira, mas existe uma legião de advogados que estão prontos a defender esse princípio de uma maneira virulenta. É algo que também muito me incomoda. Temos aqui essa coincidência. Aqui a coincidência. Do lado da América Latina, os países não estabelecem prazo de concessão. São todos dominados pela vontade do empresariado. Enquanto isso, a China, o Canadá, a Rússia, a Austrália estabelecem prazos, porque isso aí é uma questão lógica. Se pertence à União, então você precisa renovar esse título. Se não pertencesse à União, então você iria adquirir a jazida como se fosse um bem móvel. Isso aí é tudo resolvido. Próximo. O agronegócio, representa uma riqueza muito grande, ele contribui muito mais para a economia brasileira do que a mineração. Porém, a mineração tem um albe mais poderoso. Então, a mineração usa muito o IDHL, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, e aparece de vez em quando com uma bandeira, porque a mineração apareceu em determinado município, aí tudo se transformou num paraíso, etc. e tal. E quando se compara com o agronegócio, nós vemos aí que o agronegócio deixa sempre um fruto maior, algo de melhor nível para a população local, do que a mineração. Eu não quero negar que a mineração contribui, porém, nessa comparação, de fato, o agronegócio é top, e a mineração ainda não é ponte. Próximo. Temos aí Paraua Pébas, uma cidade que nasceu com a exploração de ferro em Carajás, não há dúvida nenhuma, isso aí não existia, e ela apresenta a maior contribuição da CFEM, da contribuição financeira para o estado do Pará, isso não há dúvida nenhuma, e o seu IDHM está mencionado aqui à direita, inferior aos municípios do agronegócio que estavam no slide anterior. Paraua Pébas está aí, uma maravilha, uma cidade que surgiu do nada com a mineração de ferro, com Carajás, está aí muito bem, palmas para a mineração, não há dúvida nenhuma. Agora, eu faço uma pergunta, e essa pergunta tem a ver com aqueles dois desastres de Mariana e de Brumadinho, vários analistas que estudaram o assunto, principalmente analistas estrangeiros, quero frisar isso, eles concluíram que os desastres aconteceram por negligência das empresas de mineração respectivas. E aí, por isso é que eu faço essa pergunta irônica, se Taipu fosse uma SA com ações na Bolsa, São Paulo, na Bolsa de Nova Iorque, será que teria desmoronado ou não? Próximo favor. Este Prêmio Nobel de Economia bastante conhecido, José Stiglitz, ele, estudando a questão da maldição dos recursos, e vou explicar melhor o que é que isso significa, na década de 80, mais ou menos, vários economistas do primeiro mundo começaram a perceber que alguns países em desenvolvimento, normalmente africanos ou asiáticos, com o seu subsolo rico, seja em minerais, seja em petróleo, aquilo ali não se transformava numa riqueza para o povo em si. Sua exploração enriquecia as empresas exploradoras, seus diretores, seus acionistas, ganhavam fortunas, mas o povo permanecia tão miserável quanto antes. Então, esses economistas do primeiro mundo, americanos e ingleses, é que desenvolveram esse conceito de maldição dos recursos. A ex-aluna do IG, a professora Maria Média Henriquez, publicou aquele livro que eu citei em 2007, em que ela aborda esse assunto com muita propriedade. Ela fez um trabalho de campo em municípios numeradores no Pará, no estado de Minas Gerais, em Santa Catarina, esteve no Canadá também, examinando essa questão. Então, os interessados podem encontrar nesse vídeo tudo o que é possível saber a respeito da maldição dos recursos. Próximo. Então, chegamos, de repente, ao desastre de Mariana, essa imagem aí, uma imagem que chocou o mundo inteiro. Eu acredito até que os estrangeiros ficaram mais chocados do que os brasileiros. É a impressão que me dá para alguns brasileiros que, talvez, pelo fato de serem acionistas de empreendedorização ou serem com descendentes, com empresariados, acham isso e, no dia seguinte, já esqueceram. Mas não pode ser assim. Isso aí demonstra que mineração é algo muito mais sério do ponto de vista operacional do que o agronegócio. nenhum empreendimento de soja ou de cana-de-açúcar produziria algo do gênero. Isso aí realmente é algo que, como cidadão brasileiro, espero que jamais se repita para o nosso mundo. Então, temos aí a trajetória da poluição desde Bento Rodrigues até chegar ao Oceano Atlântico. Quantos municípios foram impactados, como a economia desses municípios sofreu, como as comunidades tiveram a sua água poluída por causa de um acidente que poderia ter sido evitado. Então, volto a afirmar, é grave demais. Aí, uma imagem de Mariana que correu aí em todas as televisões e jornais, vocês já viram isso? Próximo, por favor. E temos a diplomadinha. agora, vejam o seguinte, depois de Mariana, um ex-presidente da Vale reuniu, houve uma mudança na presidência e o novo presidente reuniu o staff da empresa e declarou alto e bom som, Mariana nunca mais, Mariana nunca mais. E temos aí cerca de três anos após Brumadinho com 270 vítimas. Então, vem aquela conclusão, não houve aprendizado com base no desastre de Mariana. A coisa aconteceu do ponto de vista de fatalidades num grau pior. Em Mariana, 19 pessoas perderam a vida. em Brumadinho, 270. Isso aí é algo extremamente grave. Tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. Então, procurando sintetizar o que observamos no século XXI, temos aí essa figura mostrando a evolução da produção mineral e e quais são os desafios que se apresentam para os internacionais. Sustentabilidade, questões ambientais, mudança climática, é algo que está diariamente nas manchetes. A responsabilidade socioambiental, as empresas precisam ser mais cuidadosas ao lidar com a natureza. e a questão também de fechamento de minas. Essas minas não são eternas. No quadrilátero ferrífero, vários municípios terão suas minas fechadas gradualmente. que, então, o governo estadual, o governo federal precisa realizar estudos para substituir a mineração por outra atividade econômica que possa resolver a renda da população desses municípios. O supercípio das commodities que abrangeu o agronegócio e a mineração queda dos preços dos metais no final do supercípio houve uma queda muito grande. Isso aí já teve consequências que eu vou mencionar em seguida em outro slide. Houve a retomada dos levantamentos geológicos básicos que foi algo muito saudável a partir do ano 2003 e as tragédias que vieram macular a mineração nos anos de 2015 e 2019. Então, hoje em dia, o governo está tentando de todas as formas abrir as terras indígenas para a mineração. Eu sou visceralmente contra essa ideia e por que eu sou contra? Nós temos aí os povos originários. eles não precisam dos médicos sem fronteira que estão sempre ajudando populações da África principalmente a ter uma vida a não morrer com doenças com crises com malnutrição com problemas de toda a natureza. nossos povos originários são saudáveis. Eles têm uma tradição superior a 500 anos. Eles não querem passar para o lado de cá da sociedade de consumo. Eles não conhecem a Cracolândia, não conhecem as filas de pessoas querendo obter o mínimo de comida nessa pandemia. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro estão cheias de pessoas famintas implorando nas calçadas alguma esmola porque a situação é muito crítica. A pandemia veio agonizar esse problema nas camadas mais pobres da população. Então, os povos originários não podem, não devem ser contaminados pela ganância do nosso sistema político e econômico. Eles não podem ser contaminados. A tentativa e a falácia de que alguns líderes indígenas estão procurando o governo, o Palácio do Planalto, o Ministério de Minas e Energia para se integrarem ao esforço de garimpeiros e mineradores para explorar o ouro, o diamante, isso, aquilo. Isso aí é um canto de sereia, é um canto de sereia porque vai despertar uma ganância doentia que existe em certas camadas da nossa sociedade. Essa é uma grande verdade. Eu irei concordar com a mineração em terras indígenas quando Raoni e Ailton Krenak se manifestarem positivamente. Então, a partir desse momento, eu vou concordar. Próximo. Crianças inocentes, ingênuas, saudáveis. Para que entrar em outro, além da questão das terras indígenas, nós temos tido ultimamente, devido ao ministro, principalmente de meio ambiente, que queria que passasse a boiada para eliminar a legislação ambiental em grande medida, aí temos como resultado disso o desmatamento da Amazônia no seguinte. Por favor? Temos aí incêndios colossais e a população do mundo inteiro preocupada como é que o Brasil está cuidando da Amazônia se nós precisamos cumprir o acordo de Paris. essa jovem sueca surgiu do nada e, de repente, ela bradou diante de diversos fóruns a seguinte frase, eu sou o futuro, eu sou o futuro e vocês, adultos, não estão cuidando bem do meio ambiente. Ela tem receio de que o lado direito da imagem se converta no deserto e na poluição aérea do lado esquerdo dessa imagem. Ela se transformou numa heroína, porque, apesar de sua idade, ela decidiu mostrar sua voz. então, temos aí autoridades do mundo inteiro, isso aí não mostra todos os participantes da reunião em Paris sobre mudança climática, temos a Dilma aí do lado esquerdo, então, o Brasil é signatário desse acordo e o Brasil tem que honrar isso aí para o nosso próprio bem e para o bem das gerações futuras. A preocupação não é propriamente com a nossa geração, com as gerações futuras, com o conceito de sustentabilidade. Partindo agora para considerações finais, nós temos aí que o impacto da mineração foi um impacto que abrangeu não só a economia, a política, a área social, a área geográfica, demográfica, artística, religiosa, o barroco mineiro, é algo admirado por todos nós. As obras do Aleijadinho, as igrejas das mineiras, igrejas também de Salvador, do Nordeste, todas elas são uma demonstração da riqueza que o ouro proporcionou para a nossa história, para o nosso país. Todavia, apesar dessa relevância que eu acabei de mencionar, a imagem da mineração vem mudando e vem mudando porque nós temos empreendedores cada vez maiores, temos novas tecnologias que às vezes são interessantes, às vezes não. Na Austrália, por exemplo, o transporte de ferro através das ferrovias australianas já está sendo feito por um comboio autônomo. Não existe maquinista. no caso da Austrália é a região desértica, mas no caso do Maranhão, uma região bastante povoada, de repente o transporte será feito para um comboio de 3,3 quilômetros de comprimento, que é o atual, sem maquinista. Essa é uma tendência. então os impactos ambientais são crescentes, a área de influência também, e nos últimos 80 anos o que nós observamos, infelizmente, é que o produto industrial brasileiro vem diminuindo gradualmente. E vejam o seguinte, o bem-estar, o poder aquisitivo mais elevado do primeiro mundo, ele é resultado da mão de obra empregada na indústria e nos serviços. O setor primário sempre foi algo que era importante numa fase da história desses países, mas eles evoluíram através da indústria de transformação. o Brasil não consegue competir com a Europa, com a América do Norte e com o Japão. Então, só nos resta apostar nossas fichas em cima da mineração e do agronegócio. Porém, a responsabilidade tem que mudar. E, no momento, essa tentativa de invadir a Amazônia com garimpeiros legalizados, lógico, mineradores em terras indígenas, etc., tudo isso aí é algo que assusta. Assusta porque, se aconteceu em Mariana e brumadinho, desastre daquela natureza, o que dizer da Amazônia, que é uma região vastíssima e que o governo não consegue fiscalizar? Por que existem tantos garimpos ilegais na Amazônia? por falta de fiscalização? Esta é a pura verdade. Então, fazendo aí um retrospecto de 1940 até o ano de 2021, nós tivemos o Estado empresário por pressão dos Estados Unidos, houve a conversão do Estado empresário em Estado mínimo, as privatizações que aconteceram com o Estado mínimo vieram beneficiar tremendamente o empresariado brasileiro e do mundo inteiro. Isso aí é aquela questão que eu já mencionei. Os empresários desenvolvem um lobby terrível em cima do governo, do executivo, do legislativo, para que seus negócios tenham um crescimento astronômico, porque isso aí é o que importa para quem é empresário. E, no momento, nós temos que lamentar que vivemos um Estado anárquico. O nosso meio ambiente está sendo degradado, está havendo um esforço para devastar a Amazônia de uma maneira terrível. Então, nós esperamos que, nas eleições do próximo ano, haja uma mudança de rumo. É essa a nossa esperança do próximo ano. Então, quais são as prioridades que foram eleencadas aqui? Primeiro, respeitar os direitos humanos. Segundo, evitar a maldição dos recursos. uma transparência no Brasil é um país um tanto opaco. Eu falo isso com muitos argumentos. A preocupação com o meio ambiente, mudanças climáticas, tem que vir numa tendência crescente e jamais decrescente conforme o governo atual está encarando. A legislação mineral tem que sofrer um upgrade, tem que sanar certas deficiências que ela apresenta e esperamos melhores remunerações quando se retrabalhe para os mineiros e melhor quando dá de vida para o entorno da mineração. Então, basicamente, é isso que nós recomendamos no momento. E, finalmente, eu bato nessa tecla de que o Brasil tem que abandonar as práticas desse capitalismo juvenil, ele é juvenil, ele não é maduro, e evoluir na direção do capitalismo moderno e muito mais responsável. Muito obrigado a vocês. a vocês. Obrigado. 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 Doutora Marta? Doutora Marta, posso a palavra, senhora? Doutora Marta? Desculpa, eu não peguei só o finalzinho do professor, mas consegui acompanhar tudo e queria agradecer imensamente, né? Eu acho que demonstra nas comunicações de vocês dois essa imbricação do ofício de ensinar com a perspectiva da pesquisa e do engajamento com seus temas e com a perspectiva também de se pensar as gerações que vocês formam. Então, isso fica muito claro, não só... Eu não consegui, viu, professor Irã, terminar, mas eu estou já chegando lá no século XXI. E vi que no livro há uma série de colaboradores, a Silvia apresentou muito rapidamente, mas eu queria reforçar, que se trata de uma obra coletiva, portanto, não só dessa trajetória de vida de vocês e desse exercício, né? Da profissão e do ensino com essa perspectiva também de incluir, né? Porque é impossível falar de matemática nessa temporalidade isoladamente e demonstra esse esforço do fruto de pesquisa ao longo dos anos, né? E isso, para nós, é muito salutário, para pensar também a história das ciências no Brasil. Então, acho que é uma série... Eu não... Daqui a pouco eu abro aqui um pouco para os comentários. Eu só queria perguntar, assim, ou colocar, né? Já que foi o término da exposição e não teria como ser diferente para a gente pensar essa dimensão da mineração da mineração do meio ambiente e desses desafios que estamos vivendo, presenciando, né? Sendo história, ao mesmo tempo, remando para que as próprias instituições se mantenham firmes, né? E atuantes nessa perspectiva de pensar a mineração não só na ideia dos números, né? Mas dos seus impactos sociais, ambientais, políticos. Eu queria perguntar um pouco se há essa incompatibilidade ou não dessa ideia do que a gente pensa uma agenda mais de acordos internacionais e dessas, eu diria assim, esses acordos que podem ser bilaterais ou até, na verdade, nem tanto de governo, mas como o próprio professor colocou, das empresas, né? Como pensar essa, eu acho que assim, é um esgarçamento, porque a gente está vendo as reuniões, os fós, as agendas para 2030, 2050, os alertas, e por outro lado você percebe, e aí no tema da saúde isso também ficou muito evidente, né? É a questão de que você tenha os organismos internacionais falando e tendo algumas perspectivas mais sincronizadas com o mundo das ciências, e ao mesmo tempo os acordos perpassando por outros canais, e eu acredito que esse é um inédito na ideia do estado anárquico que o professor ali apontou no seu último slide, né? Que é um anarquismo, não do que a gente está pensando de vista lá dos movimentos operários, mas essa ideia de que não tem ninguém se responsabilizando, né? Como ficariam essas, essa problematização, né? Para a gente pensar no campo também da nossa perspectiva de trabalho, né? O nosso papel. Então, essa era uma questão, e também me chama a atenção, né? Ele comentou o livro também de uma aluna, né? Que é a Maria Amélia Henriquez, que também faz parte, né? Dessa coisa dos... E é muito interessante essa ideia dos relatos também, né? E como os... E eu vi que na bibliografia, acho que é interessante, para quem for adquirir o livro, quer dizer, você tem... Foi chamada a atenção dessas grandes pensadores também, né? Não comentamos todos, falamos do Caio Prado, mas certamente o Celso Furtado também, quando pensa a questão da industrialização, da integração, e tantos outros, mediada com bibliografias mais recentes, inclusive desses trabalhos que vocês formaram, né? Então, isso é muito interessante de pensar essa conformação e esse esforço, né? Em colocar numa obra essa, vamos dizer assim, essa atualização e, ao mesmo tempo, não abrir mão desse tipo de historiografia que já temos sobre esses dilemas, né? Como foi o próprio título do livro, né? Maldição ou Dádio, e também todos esses elementos da própria história do período colonial e imperial, e mesmo do início da República, como isso perpassa também alguns dos nossos desafios contemporâneos, né? Então, queria também agradecer imensamente, pedir perdão aí por esse pequeno problema aí da internet, e já pedir para que vocês comentem, né? Acho que já foi colocado também no chat o link, porque é uma editora, né? Que do Estado do Paraná, né? CRV, em que se encontram as opções do livro, tanto impresso quanto e-book, então, acho que já foi colocado também no chat para as pessoas que estão acompanhando. Obrigada, Marta, por esse apanhado aí que você fez, e acho que, de fato, que bom que apareceu a marca de professores aqui, né? Que a gente tenta não ser professoral, mas, ao mesmo tempo, tem que ser didático, tem que se preocupar com quem está ouvindo, mas ainda nesse formato aqui, que fica para a posteridade, de outras pessoas que não participaram nesse momento, né? Da conversa, podem assistir a gravação, né? É uma outra maneira de guardar, eu lembro, você estava mencionando na nossa conversa antes da gente entrar no ar, e mencionou, né? Quer dizer, quando abriu, os encontros com a história que vem desde 98, eu acho, né? Então, mais de 20 anos. E antes, muitos dos encontros iniciais ficaram eternizados na forma de livros, né? Tem muitos livros que o Mast produziu, que são os textos das palestras dos Encontros com a História. A gente agora atualizou, né? E está deixando aí gravações no YouTube para a posteridade aí, né? Como um recolhimento. E acho que é importante. Na verdade, trazer essa apresentação aqui do livro é justamente para estimular mesmo, refletir sobre uma atividade que marca o Brasil, né? Desde que ele não se chamava Brasil, né? Desde os primórdios aí da colonização, quando, né? Que projeto ele viria a ser, né? E todas as transformações que foram acontecendo, investimentos, desinvestimentos, e os problemas futuros, né? Eu acho que o Iran trouxe bem essa questão toda dos impactos que a mineração causa. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, você fez a pergunta, né? Ou a reflexão aí, né? Como lidar com isso, né? Quer dizer, como se posicionar, né? Ao mesmo tempo, o poder da nossa voz, ele passa muito pela mineração, né? Ou quase que totalmente. Quer dizer, é impensável um computador e toda essa transmissão que a gente está fazendo sem os recursos minerais, né? Um celular, toda a possibilidade de conexão nas redes sociais, e denúncias e articulações, enfim. Isso passa pela mineração, né? Há uns 40 anos atrás, teve uma imagem até de um dos colegas que contribuiu no capítulo 5, ele que formulou, depois ela foi muito apropriada por outros, por livros, inclusive didáticos, né? Que era um esquema, um desenho, sua casa vem da mineração. Isso é outra coisa que a gente também não lembra, né? Mas a nossa casa inteira, talvez só a comida na mesa que não, mas as embalagens das comidas, do leite longa-vida, etc. Tudo isso tem recurso mineral lá dentro, né? Então, eu acho que a gente tem que enxergar a mineração, a atividade mineral nessa subacompletude e tentar não, né, quer dizer, aliviar ou impedir os impactos nocivos, né? E pensar e valorizar os impactos, os impactos positivos que ela pode trazer, né? Seria isso, assim, o meu comentário. Parece que tem... O professor Irã quer falar alguma coisa? É porque eu perguntei também dos acordos internacionais e essa perspectiva do... Porque, de fato, isso, na fala, né, agora, no final, foi bastante enfatizado, né? Como os exemplos são colocados de países que têm políticas de Estado mais presentes e, ao mesmo tempo, esse entrelaçamento de uma mentalidade tacanha, né, do ponto de vista, por exemplo, quando foi a questão aí dos impostos, por exemplo, né? Como isso também vai perpassando para a população que está tão vulnerabilizada e que, na verdade, não há uma distribuição de riqueza decente nesse país, não é só de renda, mas de riqueza. E aí, quando a gente fala de mineração, a gente fala de terras, né? Então, a questão indígena passa por aí, mas também a questão camponesa. Eu imagino que todas essas dimensões, elas estariam, né, nesse patamar, de pensar esses acordos que, na verdade, vão favorecer alguns grupos sem nenhum comprometimento com essa ideia de futuro, né? Acaba que isso entra numa agenda muito abstrata e muito jogada para frente quando as consequências, na verdade, a gente já está vivenciando há muito tempo. E uma reflexão que o professor Irã também coloca no livro, e você também reforçou, mas é rápido, né? Mas é porque essa questão da Amazônia me parece que a mineração, a coisa de Carajás, foi um marco também nessa perspectiva e que coincide também uma série, era uma época também do período militar, né? E, ao mesmo tempo, é interessante ver essa engrenagem porque é também um período em que a própria área, não só da geologia, mas de outras áreas, elas vão crescendo para pensar, né? Essa dimensão de uma produção mais em larga escala, enfim. Mas, de fato, é que essa tensão está, né? Não é uma, diria assim, como o livro chama História da Mineração Brasileira, não é nem só do Brasil, né? É bem essa coisa do continente também, como foi colocado, do latino-americano, e de países mais do que se entende o sul, né? Bem, parece que tem alguma, não sei, um comentário, vamos passar um pouquinho aqui para não se alongar muito, né, dos... Acho que tem alguma questão aqui, não tem? Poderíamos colocar? Marta. É uma questão, deixa eu ver. Isso, me parece, a questão do Anderson Tunes, que também é doutor, mas, e nosso bolsista aqui na coordenação do História da Ciência, bolsista PCI, né, que é o Programa de Capacitação Institucional, que também anda ameaçado, a todo momento tem que ficar se renovando, os contratos, algo que é pensado para cinco anos, né, acaba que é a cada ano, mas a gente precisa ser, todos os institutos em geral de pesquisa estão, de fato, concentrados nesse esforço de se manter um programa tão fundamental, assim como os demais, né, programas de bolsa de pós-graduação, os PIBICs, bolsa de iniciação científica, tecnológica, enfim. Então, o Anderson coloca a seguinte questão, como a comunidade acadêmica pode contribuir para a conscientização sobre a importância do uso racional dos recursos naturais? Como comunicar este tema para o público amplo e não especializado? Irã, você gostaria de falar? Eu tenho coisas para dizer, mas se o Irã quiser falar, já que eu já falei... Faz favor, Silvia, depois eu falo. Ok. Não, eu acho, é uma excelente questão, né, eu acho que a gente tem dois tipos de comunicação e de conscientização, uma pelo lado da educação formal, né, então, acho que é um dos lados da minha atividade, trabalhando com o ensino de ciências, é trazer, primeiro, as geossciências, que são muito esquecidas no ensino de ciências, né, e quando a geografia aborda, em geral, é a geografia humana e não a geografia física, né, e a geografia física, muitas vezes, é identificada com uma decoreba de coisas que não faz muito sentido, mas, enfim, seria trabalhar na perspectiva da educação formal, então, na educação básica e no ensino superior, formando com consciência os futuros profissionais que vão atuar nessa área, né. Ao mesmo tempo, da parte da divulgação, enfim, né, aí as pessoas que estão mais envolvidas, né, têm o papel de divulgar, mas também as instituições. Uma das apresentações que a gente fez do livro foi justamente para a FEBRAGEL, Federação Brasileira de Geólogos, e a FEBRAGEL tem uma iniciativa muito importante de distribuição de cartilhas para os municípios, para as secretarias de educação, né, enviando para o Brasil inteiro material de geossciências sobre mineração, sobre a importância das geossciências, sobre uma série de coisas que eu acho que também cabe, né, quer dizer, as associações científicas e sindicais, elas têm esse papel importante, né, nessa divulgação. Professor Irã? Sim, eu tenho uma mensagem que não é nada agradável para o Anderson, que é a seguinte, em 1984, nós começamos a receber alunos para o nosso curso mestrado, em administração e política de recursos minerais, com ênfase em política mineral e economia mineral. e, na época, nós começávamos dentro do departamento e, possivelmente, outras universidades brasileiras iriam replicar essa pós-graduação. Todavia, isso não aconteceu. E sabe por que não aconteceu, Anderson? Na minha interpretação, é que o nosso curso, sendo bastante crítico, ele desagradou os empresários de um lado e os governantes do outro. E por que, então, desagradou? Porque, na hora de modificar a legislação, na hora de definir investimentos, etc., existe um acordo entre as duas partes. os empresários influenciando o governo e o governo perguntando aos empresários o que é necessário fazer para a mineração tomar o rumo na direção A, B ou C. Então, para mim, foi uma surpresa. Eu achava que, tendo iniciado a pós-graduação em 82, que, na própria década de 80, 90, fossem pipocando cursos semelhantes na USP, na UFMG, em Ouro Preto, na Bahia, em vários estados. E isso não aconteceu em nenhuma universidade brasileira além da Unicamp. É uma pena. Podemos passar para a próxima? Pergunta. Tem mais uma questão aqui da colega aqui, pesquisadora também do MACHE, Luísa Meirelli Gesteira. Ela pergunta se houve impacto nas formas de extração utilizadas pelos trabalhadores nas minas, escravizados, inclusive, e os estudos sobre o melhor aproveitamento de recursos naturais? Se não, por quê? Bom, obrigada. Que bom que você está aí, Luísa. Já vi várias pessoas, mas não é o momento de fazer o social. Enfim, deixa eu ver se eu entendi bem a questão. Pelo que eu entendi, esse impacto vai acontecer mais a partir do século XX, se eu estou entendendo, quer dizer, os estudos de um melhor aproveitamento dos recursos naturais que vão começar a se desenvolver, principalmente a partir do século XX, é que terão um pouco mais de impacto nessas formas de extração, que vão deixar de ser menos primitivas ou agressivas. é evidente que as coisas não passam apenas pelas técnicas utilizadas, pelas formas de explorar. Há muitas decisões políticas. Então, quando, por exemplo, o Irã estava mostrando, projetando as imagens do desastre de Mariana e do desastre de Brumadinho, aquilo não é um problema técnico, de jeito algum, ou coisas que a gente está um pouco mais familiarizado, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, ou eu que nasci em Santos, morei muitos anos lá, ainda acompanho, ou o que a gente vê em São Paulo. Então, as enchentes, os escorregamentos dos morros, as casas vindo abaixo com a população, a quantidade de mortos, isso não são questões de técnicas, são questões de decisões políticas, de não investir, de não cuidar, de priorizar um lucro fácil, enfim, uma série de questões aqui que a gente conhece que não é o caso de detalhar. E só, quer dizer, esse aspecto, eu acho que se relaciona um pouco com o que a Marta trouxe que a gente não comentei. isso é, a Heloísa está respondendo aqui. Então, que bom que eu entendi corretamente. A Marta trouxe essa questão dos acordos, isso passa por governos, e no nosso caso atual, pelo desgoverno, infelizmente, e chamar de desgoverno é um elogio. Então, ou até, o Irã chamou de anárquico, ou pode ofender os anarquistas politicamente, porque é um descalabro o que a gente está vendo. Retrocessos inimagináveis, algumas coisas que sequer aconteceram, e é a primeira vez que está se pensando em absurdos do tipo que a gente está assistindo. Então, fica muito difícil essa questão dos acordos internacionais, que são fundamentais para a reciprocidade e para um certo ordenamento interno, se a principal instituição que puxa, que comanda, que deveria estar à frente, é justamente quem está capitaneando o atraso e o retrocesso. mas, enfim, não sabemos aí, ninguém tem bola de cristal para saber quanto mais desastroso ou coisas desastrosas vão acontecer. Mas, temos um prazo que é 31 de dezembro de 2022, para encerrar, eu espero, esse quadriênio trágico na nossa história e, com isso, retomar um protagonismo nesses acertos e nesses intercâmbios e, enfim, nesse esforço global e comum de preservação, de investimento em combate às mudanças climáticas ou, pelo menos, de controle e mitigação dos efeitos. Tem mais, aqui, mais uma questão. O Denis, também, nosso, também doutor, formado pelo programa, também lá da Fiocruz e, porcista do MASH, pelo programa de capacitação institucional. Ele, ele cumprimenta, né, e diz que, ele gostaria de saber se perceber o impacto das agências de fomento como o CNPq no desenvolvimento da mineralogia e ciências afins no Brasil, né, isso porque ele está alocado num projeto que pensa justamente essa ideia da prosopografia, das agências de fomento do CNPq e os arquivos que tem tudo a ver, né, pelo menos, nesse período inicial e que permeia aí um pouco esse período, essas décadas, né, 50 e 60, em que essa, essa área se desenvolveu mais no país, né, em termos profissionais, eu diria, de institucionalização, né, não tanto da atuação. Então, quem gostaria de responder aqui sobre o CNPq, que também é uma, como eu comentei, como eu completando seus 70 anos, ainda que com as plataformas, né, instáveis, mas agora elas já voltaram a funcionar, mas é um legado para todos nós, né, não é um tema e todos nós estamos ali, quer dizer, o CNPq é o nosso, somos nós. Então, o que poderíamos comentar sobre isso? Silvia, por favor. Irã, eu ia dizer que eu já falei bastante, mas enfim, posso falar brevemente, obrigada pela questão, Denis, sem dúvida, temos um papel bem importante do CNPq, né, financiando pesquisas em várias áreas, né, inclusive de minerais estratégicos, radioativos, né, uma mineralogia de ponta, que depois vai trazer, né, mais impactos também, né, investimento em equipamentos, por exemplo, microsondas e outros que serão, né, equipamentos de ponta nos anos 70, aí, para determinação mineral, aprofundamento dos estudos para entender, por exemplo, a formação de jazidas supernas, no caso do Brasil, que é um importantíssimo, né, detentor de jazidas, também produtor de nióbio, né, já que a CBMM é uma patrocinadora parcial do livro, que é um, né, as jazidas de nióbio brasileiras são formadas de, né, em superfície e a, foram investimentos nessa área de geoquímica de superfície, de mineralogia, desses, né, desse tipo de mineral supergeno, né, ou secundário, que fizeram com que a gente entendesse melhor esses jazimentos e alavancasse também a mineração, né, nos PADCTs, os primeiros PADCTs, houve, né, recurso aí, dinheiro da FINEP, mas também CNPq, recursos e bolsas para a área de mineralogia no geral, de ciências mineralógicas, geológicas, então, sem dúvida, você, nos arquivos aí, certamente encontrará um material bem rico, bem interessante, e que foi pouco explorado ainda, né, é um material que tem aí um potencial enorme para trazer uma contribuição para a história da ciência e da tecnologia no Brasil, muito bom trabalhar com esses arquivos. Com esses arquivos. Bem, não sei se tem mais alguma questão, pelo que eu passei aqui, não, não sei, gostaria, gostaria de agradecer muito a participação de vocês, para mim, foi muito bom, e aí imagino que para quem for assistir, quem nos acompanhou, de fato, é uma aula mesmo, são temas que permeiam as nossas reflexões, é impossível não pensar nessa temática para quem, de fato, está preocupado, né, com, não só com, com os eventos adversos, mas com a construção de um país soberano, é impossível não pensar nessa dimensão, fico feliz também em pensar de que o Brasil construiu com todas essas dificuldades, né, um corpo sólido de especialistas, né, a área de geologia, ela é muito bem assessorada, muito bem desenvolvida, né, os programas, não só de pós-graduação, mas os institutos também articulados, imagino que é só um começo, né, no fundo, a gente está sempre renovando nessa perspectiva de um diálogo e um museu de astronomia com uma das suas áreas sendo prioritariamente a questão da história da ciência, de acervos de ciência e tecnologia, tem, tem muito a, a ganhar com essa, com esse intercâmbio, né, e retomar laços que, evidentemente, vocês já fazem parte, obviamente, da nossa formação, como também, né, interlocutores dessas gerações que estão também buscando seus caminhos acadêmicos no campo, seja ele mais específico, seja ele nessa perspectiva de um olhar histórico, né, sobre as nossas trajetórias. Queria agradecer imensamente, cumprimentar muito o professor Irã e dizer que é um, é uma satisfação muito grande ter essa história em loco aqui, porque, no fundo, acompanhou, né, acompanhou e acompanha, isso que me instiga a continuar, né, porque nós que somos assim meio intermediários, a gente não é nem muito jovenzinha, mas, né, a gente também não está numa fase de aposentadoria, é essencial ter esse tipo de diálogo. Pode falar, porque ele levantou a mão, a gente dá a voz. Marca, eu gostaria de fazer umas observações antes do, do encerramento. nesta live, é o seguinte, eu tenho contato com vários especialistas em mineração fora do Brasil, e eles encaram o Brasil da seguinte maneira, um país com jazidas de classe mundial e mão de obra barata, entendeu? Isso tem que mudar. Claro. É evidente que isso aí não vai depender dos mineradores, vai depender do empresariado do modo geral. Não se justifica que uma das dez maiores economias do mundo tenha uma renda per capita tão baixa. Claro. Tem pessoas com tantas carências nas grandes cidades, nas periferias, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, esse paradigma tem que mudar. isso aí é um ponto muito importante, tem que haver conscientização de toda a sociedade brasileira a respeito disso. Era isso que eu gostaria de acrescentar. Muito obrigado. muito contente e nos entendemos a si mesmo como agentes transformadores, e se nos impactamos com esses números avassaladores de vidas perdidas no período da escravidão e dessas relações de trabalho tão desumanizadas, também não podemos naturalizar esse valor agregado de mão de obra barata em nossos países, colocando em risco a nossa totalidade, porque, na verdade, como já também a própria ciência diz, nós somos um só planeta. Então, muito obrigada e até uma próxima. Tchau.